Que há no histórico do melhoramento genético animal, como também a seleção de raças, as características ideais para a produção animal, logicamente você sempre partiu de um mesmo animal. Então o animal, de acordo com a sua seleção, com o seu desenvolvimento, ele foi tendo uma divisão com relação às aptidões, seja isso para a bovinocultura, então tem bovinocultura de corte, raças melhores para a bovinocultura de leite. E há, nesse meio tempo, nesse histórico, raças que apresentavam boas características para vários setores, para ambos os setores, de dupla aptidão, tanto para corne como também para leite, no caso da bovinocultura. Para a avicultura, isso por um tempo funcionou. Então você tinha linhagens onde você tinha mais voltadas características importantes que davam uma certa eficiência produtiva para a corte, como também você tinha para a postura. Mas há hoje, se a gente for pegar toda a avicultura industrial, toda a questão de desenvolvimento, melhoramento genético aplicado em aves, uma linhagem específica que sirva tanto para a corte como para a postura? Não. Então, linhagem para a aptidão, isso se mostra, na verdade, um é um antagonista do outro. Então você tem, por exemplo, genes que determinam o melhor eficiência produtiva para a carne, movimento de musculatura, carcaça, são características importantes no melhoramento genético das aves, acabam sendo antagônicos ou acabam sendo mais dominantes e acabam diminuindo a expressão gênica de outros genes associados a qualidades que são voltadas mais para a postura. Então, se você tem um melhoramento genético feito para a característica de carne, necessariamente, ao longo do desenvolvimento do melhoramento genético para as aves, você teve uma diminuição da expressão desses genes, a aplicação desses genes para a postura, que são as características mais voltadas para a postura. E o inverso também é notável. Aqui, só um errinho aqui, nesse lado aqui, então você tem baixa para a carne e aumenta as características para a postura. Então, você, logicamente, tanto para a produção de frango de corte como também de ovos, você tem aí uma cadeia genética da mesma intensidade de melhoramento. Você tem um melhoramento genético feito nas matrizes de avozeiro, no matrizeiro, características associadas ao incubatório, para o processo de manejo, então a engorda de frangos até o abate, até você ter aí os cortes ou a ave inteira. Mesma questão da produção de ovos, então a questão da postura. Então, você tem a poedeira de ovos ou da parte de manejo, que depois é feito o abate e comercializado aves inteiras também. Mas, lógico, o foco aqui é em ovos. Então, a qualidade genética dos animais são voltadas para as características finais do produto final, que seria ovos ou o principal produto, que são os ovos na postura e o frango, no caso, na avicultura de corte. Então, praticamente, nós temos, dentro do melhoramento genético animal como um todo, vocês vão ver isso no conteúdo de melhoramento genético, você tem uma linhagem específica para fêmeas e outra linhagem que utilizou no cruzamento do macho, para você ter, no final, os animais comerciais que tenham tanto características que são importantes, mais envolvidas pelas linhagens de fêmea, como também uma característica mais envolvida pelos machos. Então, você é feito praticamente dois pontos, com dois ângulos. Então, qual seria a melhor linhagem dentro das raças e tudo mais que a gente teria para compor a fêmea, que vai fazer esse cruzamento, e depois também é feito o melhoramento genético de toda a seleção de uma linhagem ou de indivíduos machos para fazer esse cruzamento e você ter o resultado dessa interação entre esses produtos. Então, são linhagens que são desenvolvidas separadamente. Então, isso tem a ver também o número de ovos que são produzidos, por exemplo, como também o número de pintinhos. Então, o número de ovos na questão de produção, logicamente, é uma característica ligada à fêmea, como também a questão de nascimento, número e eclodibilidade. Tudo isso são características relacionadas ao melhoramento genético de linhas de fêmea. Tá bom? Carne, maior escrinel, então produção de carne, principalmente no caso do desenvolvimento, ganho de peso diário, crescimento, conversão alimentar, já são características oriundas do melhoramento genético de linhas de machos. Então, se a gente pegar numa granja, numa agricultura de corte, quanto maior a quantidade, quanto mais machos nós tivermos, maior vai ser o ganho de peso diário. Ele tem um ganho de peso diário muito maior do que as linhagens de fêmeas. Então, muitas vezes é interessante para você também ter essa mensuração de quantos machos e quantas fêmeas você tem ali também. Tá bom? Então, para as linhagens, para corte, as linhas puras, os machos geralmente foram desenvolvidos a partir de genes, de linhas da raça córnish escura e da córnish clara. Tem aqui as duas aqui. Então, isso acabou determinando o aparecimento dos híbridos de penas claras, que isso é uma característica dominante. Então, as aves hoje, como a maior parte da agricultura nacional, você tem aí uma linhagem de aves com penas claras e pele amarela, se deve por características oriundas dos machos, do melhoramento genético dos machos, muitos deles genes carregados dessas duas raças aí, córnish escura e a clara. Então, esse resultado do cruzamento resultou o quê? Um animal com uma carcaça mais arredondada, que tem uma maior área de peito, que tenha pernas mais curtas, porém com fortalecimento maior, uma estrutura de pernas, de membros, que suportem também esse peso, esse ganho de peso diário. De nada adianta você ter uma ave com excelente conversão alimentar, com uma carcaça arredondada, com desenvolvimento maior de região de peito, toda uma linhagem que foi melhorada ao longo dos anos para isso, com um crescimento muito bom aí, no curto, no intervalo aí de 42, 45 dias, se o suporte, a estrutura dessa ave não aguentar. Então, aí você vai ter fratura de perna, você tem fratura de pés, que isso logicamente leva, a ave acaba sendo descartada, já que ela não vai ter condições de comer, de se alimentar, de se movimentar também, ingerir água, então isso acaba inviabilizando, então você tem que ter todo o conjunto fortalecido e melhorado também. Então, o que a gente vai abordar de forma mais rápida, mostrar para vocês só alguns pontos, principais características de algumas raças, que são as principais raças de corte, que foram desenvolvidas, praticamente, logicamente, genética estrangeira, que foram trazidas para o Brasil, que é a base da avicultura nacional, e também grande parte do mundo. Então, se a gente for olhar, tem mais de 300 raças puras, ao longo do mundo todo, desde o começo do melhoramento genético, que foram categorizando essas raças, catalogando, melhor dizendo, então tem muitas raças puras. Então, imagine o nível de seleção que foi feito dentro das 300 raças puras. Não estou falando que foram as 300 que foram juntadas em um único programa de melhoramento. Não. Cada país ou cada região, continente, mesmo no próprio país como o Brasil, você tem raças que melhor se adaptam às diferentes regiões do Brasil. Então, logicamente, setorizando, depois, com o mundo cada vez mais globalizado, com a troca de informações mais rápida, você tem um melhoramento genético mais conjunto, possibilitando importação, exportação de matrizes, para compor novos programas de melhoramento genético, trazendo, agregando características. Então, isso tem a ver também com a questão de uma expressão comercial, que isso também está associado à questão dos bancos genéticos. Então, é uma fonte de diversidade, onde, a partir desse cruzamento, você tem os chamados híbridos modernos. Então, aqui, mostrando que, a partir das raças puras, hoje, você tem aí que são os indivíduos padrões que são as linhas para estabelecimento das linhagens comerciais. Então, toda uma questão também da cadeia de produção, onde você tem lá os bisavós, as avós, matrizeiros, para você ter as aves, o rebanho, que seria aí o núcleo comercial das aves. Então, quais são essas principais linhagens, as raças aí que a gente vai discutir hoje? Então, geralmente, são prevenentes já de linhagens melhoradas. Então, a gente não está falando que a gente vai pegar lá o ser ancestral da raça, que, a partir dali, a gente tem as modificações. Não. A gente já parte das linhagens, hoje, que estão aí em produção, que fazem parte dos núcleos comerciais, a gente já tem indivíduos provenientes, as próprias matrizes são indivíduos provenientes de linhagens já melhoradas ao longo do tempo. Ou seja, a avicultura está um passo muito à frente das outras produções quanto a melhoramento genético. Eu não faço passos. Eu faço pulos, saltos. A avicultura, o melhoramento genético dela é muito avançado. Então, também tem a ver com o local de produção, a aptidão da raça. E aí, eu separei para vocês seis raças onde a gente vai destacar principalmente essas quatro. A Plymouth Rock, que tem a branca e a barrada, a New Hampshire, Rhode Island e o gigante negro de Jersey. Além disso, tem outras raças também, que é a Sussex e a Cornish branca, que são bem características comuns também para a postura. Mas a gente vai falar um pouquinho, principalmente, dessas quatro aí que eu destaquei em vermelho. Tá bom? A primeira aí, que é a Plymouth Rock branca, ela tem características aí que foi iniciada dentro do processo de domesticação, criação, desde o século XIX, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, é uma raça que, inicialmente, foi criada para dupla aptidão. É uma resistente ao frio, tem empenamento rápido, atualmente. Então, o que é relacionado ao empenamento rápido? Maior desenvolvimento, maturidade, a ponto, inclusive, de ser utilizada por questão da dupla aptidão. Antes já foi. Então, pode também ser utilizada. Então, esse empenamento rato chega em uma maturidade, mas é um animal mais precoce. Então, isso, você tem um desenvolvimento mais rápido também da ave. Tem uma pele amarela, que é uma característica de alta exigência, principalmente nos países importadores do frango nacional, no osso aqui. Então, cor e padrão de penas é um pouco variável. A gente vai ver que tem a sua variável, que é a barrada, logo em seguida. Já foram muitos utilizados. Hoje, eles servem mais para material básico, para cruzamento, em decorrência dessa precocidade. Mas ainda tem, sim, para produção comercial. A barrada é a mesma questão. Tem toda a precocidade, tudo mais, a pele amarelada, o que muda aí é esse empenamento. Então, as fêmeas acabam tendo... Aqui está um errinho de português, pessoal. São fêmeas com manchas menores, regulares. Enquanto você tem aí os machos com manchas mais irregulares, mais separadas aí. O que facilita também a sexagem, para a postura, principalmente. Então, aí, atualmente, você usa... Hoje, os programas de melhoramento, eles acabam usando a linhagem de fêmeas para dar essa raça da Playmouth Rock barrada para cruzamentos. Outra raça bastante utilizada, que também dupla apetidão, que vai servir aí dentro dos seus programas de melhoramento, logicamente, a linhagem de fêmea ou macho, dependendo aí do objetivo de produção, corte ou postura. Então, é uma raça também mais antiga, do século XIX, onde ela foi começada a ter esse programa de melhoramento, a ser criada, também nos Estados Unidos. E aí, você tem uma mistura, que você tem a branca e a vermelha, a white e a red, que também ambas têm pele amarelada. Eram muito comuns nos anos 60, tanto é que grande parte, se vocês prestarem atenção nos filmes mais antigos, desenhos animados, principalmente, que são ligados mais à década de 60, sempre trazem como símbolo uma galinha padrão, essa galinha aqui mais vermelha, amarelada, que tem essa diferença de penuge, com essas cristas mais visíveis. mais serradas aqui, serradas aqui. Mas hoje ela é um pouco mais rara. É um animal que tem um crescimento considerável, então você tem um peso aí de 3, chegando quase a 4 quilos, os machos, e 3 quilos a fêmea, que seria o ápice da produção, no melhoramento. Isso independente do tempo, independente do momento. Então, isso acaba sendo um animal de alto desenvolvimento, de alta produtividade também. A New Hampshire, também de dupla aptidão, tem linhagens dela sendo utilizadas no programa de melhoramento de genéria, tanto para postura, como também para corte. É uma ave assim como a White ou a Barrada, tem a sua maturidade precoce, então também com empenamento rápido. Tem pele amarela, uma clara, ele é bastante vermelha, clara e crista, do tipo serra, então a gente pode observar aqui. Isso evidencia uma saúde, uma eficiência também produtiva do animal, e foi muito utilizada na Europa. É praticamente a base de muitas linhagens industriais europeias, porém, tem poucos criadores. Muito que a New Hampshire está sendo utilizado são os programas de criação de linhagens para galinha caipira, frango colonial também. Então é a galinha também bastante tradicional, quando se diz aí o símbolo de criações do tipo colonial caipira, por forma mais rústica também. Dá uma de maior adaptabilidade, tem todos os seus pontos positivos aí. O peso médio dos exemplares, de 3,6 kg para os machos e quase 3 kg de fêmea. Ou seja, uma fêmea também ganhando um bom peso, mais um bom desenvolvimento, uma boa eficiência produtiva. Outro que a gente está mostrando para vocês, que aí o nome já evidencia que é um galo de peso, seria o gigante de Jersey, o gigante negro de Jersey. Então é uma galinha pesada, de grande porte, tem a pele amarela, então a crista, vermelha clara, do tipo serra também. O que vai diferenciar muito dela é que a carne vai apresentar alguns pigmentos exclusivos, que justamente são os locais de inserção dos folículos das penas. Então isso muitas vezes não agrada certos públicos da carne, então isso vai depender da exigência também. Então é um animal que é utilizado hoje, sim, é utilizado em base genética especialmente de linha de machos, mas o seu desenvolvimento também está ligado a maior, a questão também de menor eficiência de conversão alimentar. A gente vai falar isso um pouquinho quando for falar de nutrição, de não ruminantes. É um animal que foi utilizado na região de Jersey, lá em Jersey, nos Estados Unidos, e é base de linhagem industriais. Então é aqui, considerando aí toda a produção de marketing envolvida, a categoria pesada. Então, o pescoço mais emplumado, bicos e patas pretos, o macho é usado na agricultura orgânica para ovos galados, então você tem uma alta taxa de fertilidade também em decorrência da utilização desse macho aí na galagem dos ovos. Então a ave é criada no sistema semi-confinado, que já está envolvido também em outro nicho bastante importante da agricultura, que ela vai ter que se adaptar, que é com relação ao bem-estar animal. Então, excelente aceitação de mercado com relação de aves vivas e ornamentais, até inclusive, que é uma ave bem grande, comparado aí. Então aqui a gente tem um padrão de crescimento, confinado até o abate, então você tem aqui os dias, se você pegar, por exemplo, no ciclo, então você tem aí um peso vivo de 1,42 kg de confinamento e solto após o 30º dia de abate. Então você vê que são bem próximos aí, então até o 30º dia até o abate, então vai lá até o mesmo oitavo, tem aí um crescimento até considerável, mas depois ele tem um ganho muito maior aí também quando criado solto. Logicamente, isso interfere aí a quantidade de ração consumida, né? Também. E aí chegando a esses patamares aí de quase 6 kg o macho e 5, 4,5 kg aí a fêmea. Tem aí essas diferenças também. Aqui já seriam outras linhagens aí que estão utilizadas no Brasil, mas que são as importantes, que acaba sendo a Cornish branca. Hoje que você tem esse frango que a gente fala de frango de corte, é esse frango que a gente praticamente visualiza em todos, que é reportagem, em todas as granjas, a maior parte é da linha Cornish branca. Então a gente vai ter pele amarela, peito amplo, pernas curtas, que também vão dar sustentação para toda essa carcaça mais envolvida. Então você vai ter animais com crista de cor até um pouco mais variável, mais rosada para vermelho mais forte, do tipo ervilha. Então ela tem origem inglesa da região da Cornualha, então tem como bases aí, lembra que a gente falou que as aves hoje utilizadas já tem já vem de linhagens, de linhagens melhoradas, então ela foi utilizada à base de linhagens industriais como a Plymouth e a New Hampshire. E aí chega a esse peso de 4 quilos os machos e 3 quilos as fêmeas. É um ótimo desenvolvimento, uma ótima produção. Dando as condições necessárias, ela tem tudo para expressar essa genética. Bom, daí você tem a Sussex, você tem a Light Sussex, a gente vai falar um pouquinho, uma raça de dupla aptidão, então também é uma raça que já foi utilizada há muito tempo, mas hoje ainda algumas granjas produzem, tá? E é, né, a tão famosa aí o padrão da galinha de quintal, então você tem aí a pele um pouquinho mais, a pele, penagem, as penas, né, mais escuras no pescoço, o corpo mais branco, né, com as penas aí, galinhas mais escurecidas, então uma galinha também mais arredondada, com as patas curtas e de pele amarela, tá? Então é uma raça pesada, apesar de você ter hoje também a versão light dela, que acaba sendo uma raça que tem uma melhor conversão alimentar também, tem o peito amplo, né, as pernas curtas, a crista do tipo ervilha, e também vem da região lá da Cornualha, né, da Inglaterra, então é muito comum na Europa, você tem granjas hoje, principalmente para a produção de frango orgânico, onde é utilizada a Sussex, e tem um peso aí, um grande peso, bastante considerável, quatro quilos os machos e três quilos a fêmea, tá? Então essas são aí, é uma raça bastante importante, machilizada na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem alguns exemplares, criações, principalmente de frango orgânico, né, galinha caipira, aí frango colonial, utilizando a Sussex em decorrência também dessa maior área de peito, que acaba sendo uma exigência do consumidor, né, tanto nacional como também estrangeiro. Tem a questão das pernas curtas, de estar utilizando-os aí também para exportação, tá? Uma outra exigência, principalmente aí do Emirado dos Árabes, outros países aí grandes importadores, tá bom?